A arte de julgar os outros Eram dois vizinhos, um deles comprou um coelho para os filhos. Os filhos do outro vizinho também quiseram um animal de estimação e os pais desta família compraram um filhote de pastor alemão. Então começa uma conversa entre os dois vizinhos. Ele vai comer o meu coelho? De jeito nenhum. O meu pastor é filhote. Vão crescer juntos e pegar amizade. E parece que o dono do cão tinha razão. Juntos cresceram e se tornaram amigos. Era normal ver o coelho no quintal do cachorro e vice-versa. E as crianças estavam muito felizes com os dois animais. Eis que o dono do coelho foi viajar no fim de semana com a família e não levaram o coelho. No domingo à tarde, o dono do cachorro e a família tomavam um lanche tranquilamente. Quando, de repente, entra o pastor alemão com o coelho entre os dentes, imundo, sujo de terra e morto. O cão levou uma tremenda surra. Quase mataram o cachorro de tanto agredi-lo. Dizia o homem, o vizinho estava certo, só podia dar nisso. Mais algumas horas e os vizinhos iam chegar. E agora? Todos se olhavam e o cachorro, coitado, estava chorando lá fora, lambendo os seus ferimentos. Já pensaram como vão ficar as crianças? Não se sabe exatamente quem teve a ideia, mas parecia infalível. Vamos lavar o coelho, deixá-lo limpinho. Depois a gente seca com o secador e o colocamos na sua casinha. E assim fizeram. Até perfume colocaram no animalzinho. Ficou lindo, parecia vivo, diziam as crianças. Logo depois, ouvem os vizinhos chegarem e trêmulos notam os gritos das crianças. Meu Deus, descobriram! Não passaram cinco minutos e o dono do coelho veio bater à porta assustado. Parecia que tinha visto um fantasma. O que foi? Que cara é essa? O coelho, o coelho. O que tem o coelho? Morreu, morreu. Ainda hoje à tarde parecia tão bem. Morreu na sexta-feira, na sexta. Foi. Antes de viajarmos, as crianças o enterraram no fundo do quintal. E agora ele reapareceu. A história termina aqui. O que aconteceu depois fica para a imaginação de cada um de nós. Mas o grande personagem desta história, sem dúvida alguma, é o cachorro. Imagine o coitado, desde sexta-feira procurando em vão pelo seu amigo de infância. Depois de muito farejar, descobre seu amigo coelho morto e enterrado. O que faz ele, provavelmente com o coração partido, desenterra o amigo e vai mostrar para seus donos, imaginando que o fizessem ressuscitar. E o ser humano continua julgando os outros. A outra lição que podemos tirar desta história é que o homem tem a tendência de julgar os fatos sem antes verificar o que de fato aconteceu. Quantas vezes tiramos conclusões erradas das situações e nos achamos donos da verdade? Histórias como essa são para pensarmos bem nas atitudes que tomamos, porque às vezes fazemos o mesmo. A vida tem quatro sentidos, amar, sofrer, lutar e vencer. Então, ame muito, sofra pouco, lute bastante e vença sempre. E para completar, nunca julgue e nem seja juiz de nada nesta vida. E para completar, nunca julgue e nem seja juiz de nada nesta vida.